É o único festival de órgão realizado inteiramente no Líbano e, apesar das dificuldades de organização devido às restrições anti-coronavírus, chegou à sexta edição este ano. É como um sinal de recomeço, normalmente, quando há uma crise, a primeira a recomeçar é a cultura. Queríamos dar esse sinal e queríamos muito fazer esse festival, apesar de todas as dificuldades que sabíamos que iríamos encontrar também este ano. Não apenas a pandemia, datas locais e horários do evento foram mudados duas vezes. Não apenas a grave situação econômica do país. O programa de cinco datas se deve ao fato de os órgãos de duas igrejas terem sido gravemente danificados pela explosão no ponto de Beirute em agosto de 2020. Onde há um órgão, há uma igreja. E onde há uma igreja, há uma comunidade cristã. Esse festival é a contribuição dos cristãos no campo da alta cultura no setor musical, porque a música de órgão é percebida aqui como música cristã. O festival tradicionalmente concentra seus olhos em um público muito mais amplo do que o cristão. A ideia do Sol Festival é a mesma do Terra Santa Orgão Festival, do qual faz parte permitir que todos ouçam o som do órgão e os repertórios organísticos, que de outra forma estariam vedados a muitos, porque os órgãos se encontram principalmente nas igrejas e se dedicam às celebrações litúrgicas. Portanto, muitos não poderiam participar.